X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 E velho, ultimamente eu tô trazendo os mods muito louco né velho Já foi machado, já foi aquela lança Não é lança, é uma foice gigante E agora uma tobata velho, vamos lá Vamos ver esse negócio aqui, abre o F1, vamos entrar nela aí Olha só o personagem fica sentadinho, bonitinho Mano, olha, olha o que é o volante dessa tobata Velho, mano, o volante da tobata é ali nos pés ó Olha só, isso aqui que o personagem tá segurando na mão É só, é só pra ele se apoiar Porque pra virar é vira nos pés ali ó Que louco velho Galera, eu já tinha a V1 desse mod Essa aqui eu baixei e tava muito bugado Digamos, o bugado que eu digo O personagem ficava meio que de pé Ficava muito estranho velho Só que ele não tinha essa parte pra trás Ele era só o guidão, digamos assim Acho que é um guidão isso aqui pode ser chamado Pra frente, ele não tinha essa rodinha Onde o personagem ficava sentado E era muito bugado Agora, arrumaram Então vamos ligar e vamos ver o ronco dessa tobata Ó, até o cachorro se animou lá no fundo Beleza, ligou E tá aqui galera, ó Ó o mod, ó 800 e pouquinho Tá, ó 6 cavalinhos 13 km por hora Tá aqui na aba de cortadores E tá aí, ó As opções dele É ligar, né E contratar Pra contratar funcionário Olha Mano, ele é um mod lentinho Porém Ele pega e Vai dar a velocidade dele Muito rápido, cara Mano, curti essa tomatinha Na moral, curti mesmo Principalmente pela maneira do funcionário Virar o automóvel dele, né Vamos lá Vamos tirar isso aqui Vamos ligar Ó, ó o som E vamos lá Ah tá Achei que não ia cortar Mas tá cortando sim, ó Ó, tem até Vai brincando, mano Tem até amortecedor, velho Hã? Vai brincando Tobata aqui, velho É Tobata é ostentação, mano Só que assim, galera Nesse mapa A grama Mesmo quando ela fica cortada Ela fica com um aspecto grande Ele só corta Essa que tá verdinha Eu acho Nem sei o que ele corta Nesse mapa aqui, ó Ó Mas vocês perceberam, né Dá pra perceber, hein Ó Onde vai passando Vai ficando mais baixinho, ó Não dá pra ver bem Ao certo Mas ele vai cortando E suja Parou, velho Parou Uma tobata que suja Não, eu vou Vou desligar aqui Vou entrar na Tem um gato Perdido É ali no chão? É um gato ali? Olha, mano Tem um monte De animais Nesse mapa, velho Olha isso Ah, esse aqui é o gato Nossa, mano Os caras pegaram Os gatos aqui Desse mapa aqui E transportaram Pra da série Vida de fazendeiro, mano Na moral Eu vou andar um pouco Na lavoura aqui Porque eu acho que eu tô Com aquele mod lá De ativado Olha Mano A tobata corta tudo, velho Vai brincando Olha isso Vai cortando Até girassol, velho Aí Não, isso aqui é um mod De amassar cultura, tá, galera? É bem provável Deixa eu ver Esse campo não pertence a você Exatamente, mano Esse aqui é um mod De amassar Se bem que não, velho Agora eu não sei Vamos lá Vamos contratar funcionários Ué, não dá? É, não dá pra contratar funcionários Não, mano Ou porque essa lavoura Não é minha No caso do lado Não é minha Não sei Não dá pra contratar funcionários Não Então é isso aí, galera O link do download Desse mod Vai estar aqui Na descrição Então É isso aí, galera Finalizando esse episódio Por aqui Esse vídeo por aqui Se você gostou Dê seu like aí no vídeo Compartilhe Se inscreva Se inscreva Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau, tchau.